Seqüência aí na parte musical, aí o Henrique Fernandes, Um Século Sem Ti. Ei, meu Deus! Que pensas que já não tenho remédio, Demorei pra perceber, Que isso em ti não sei viver. E agora que não estás aqui, Me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão, Da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, Está sempre esperando você. Não há nada para comparar, Um tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, Me feito crescer, Só agora foi que aprendi, Que um dia é um século sete. Quanta história eu tenho inventado, Para demonstrar que estou mudado. Esqueço o que passou, Passou, O próprio tempo me ensinou. Temos que aprender com nossos próprios erros, Temos que aprender a esquecer o medo. Demorei pra perceber, Que isso em ti não sei viver. E agora que não estás aqui, Me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão, Da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, Está sempre esperando você. Não há nada para comparar, Um tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, Me feito crescer, Só agora foi que aprendi. Sei que falhei e te peço perdão, Da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, Abrindo as portas do meu coração, Está sempre esperando você. Não há nada para comparar, Um tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, Me feito crescer, Só agora foi que aprendi, que um dia é um século sei-te, Sei-te. Vamos dar um cabeceiro aqui no nosso programa na voz do Henrique Fernandes